Foi o delegado Getúlio de Moraes Vargas quem representou pela prisão do advogado. Ele foi apontado nas investigações por envolvimento no crime e teve o mandado de prisão cumprido ontem à noite em uma clínica de reabilitação de adictos em Curitiba. Diante dessas provas que foram colhidas, representou-se pela prisão preventiva, o juízo de direito entendeu pertinente as argumentações, pediu o mandado de prisão ontem à noite e ontem à noite mesmo o mandado foi cumprido no município de Curitiba pelo COP, o Centro de Operações Especiais da Polícia Civil e o cidadão está recolhido na carceragem do COP em Curitiba. A defesa do suspeito já se pronunciou e informa que deve entrar com habeas corpus com o intuito de que o cliente seja mantido na clínica de recuperação. Por questões do Poder Judiciário, a prisão preventiva acabou sendo deferida antes da apreciação desse habeas corpus preventivo, o que acabou culminando na prisão do nosso cliente em Curitiba na noite de ontem. Tão logo tomamos conhecimento da prisão, tratamos e a advogada do escritório em Curitiba já está promovendo o ingresso de um habeas corpus liberatório. Então tentamos preventivamente, entendemos que existem, embora muito bem elaborado a condução pelo doutor Getúlio do inquérito policial, nós entendemos que existem muitas falhas e principalmente que não existem provas concretas da autoria desse homicídio. A intenção da defesa, conversando com a família do acusado também, do nosso cliente, chegamos à conclusão que por ele se tratar de um uso aprofundado de drogas, a intenção nossa nunca foi de soltar ele, e sim de deixar, manter ele em tratamento. Então esse habeas corpus preventivo teria a intenção de não trazer para a cadeia, e sim manter ele em um local adequado, onde ele teria um tratamento e voltaria a ser a pessoa do advogado com tanto primórdio que ele tinha até esses dias. A busca pelos corpos no alagado foi suspensa pelo corpo de bombeiros. Testemunhas afirmam que os irmãos foram amarrados a sacos de pedras pelo pescoço e jogados no lago, mas a profundidade do local pode chegar a 100 metros. Nos próximos dias, policiais civis devem retomar as buscas às margens do rio com o apoio de voluntários usando barcos. A expectativa é que os corpos boiem, mas esta informação é extraoficial e não foi confirmada pelo delegado. Música Música